A polícia militar realizou uma apreensão de 542 quilos de cocaína, isto na cidade de Canarana. Vocês estão vendo os policiais abordando uma caminhonete? Olha aí a droga, gente, sendo mostrada pelos policiais. Segundo informação, um casal estaria levando essa droga em outro veículo, que foi capotado na estrada. Eles abordaram o proprietário desta caminhonete, obrigaram ele a colocar a droga na carroceria e estava levando o entorpecente, no momento em que cruzou com uma viatura da polícia militar. Olha aí a droga apreendida sendo apresentada na 5ª Companhia da Polícia Militar, na cidade de Canarana. Excelente trabalho realizado pelos policiais daquela cidade. Os policiais estavam indo para fazer o policiamento da Expo Vale, em Água Boa. Olha aí a droga sendo mostrada, a polícia que logrou êxito nesta operação. Uma mulher foi presa porque o casal que estava com a droga, na hora da abordagem, correram para o meio do mato. E a mulher foi presa, de 26 anos. O homem ainda não foi encontrado. Olha aí a droga perfilada, o trabalho excelente realizado por parte da Polícia Militar. Nesta noite, sexta-feira, a Polícia Militar de Canarana conseguiu realizar a apreensão de aproximadamente meia tonelada de droga aqui na MT-242, próximo ao entroncamento para a BR-158. Conseguimos realizar a abordagem e a apreensão dessa grande quantidade de droga aqui no município de Canarana. Foram 542 quilos de cocaína. Trabalho realizado na cidade de Canarana, na região do Médio Araguaia. Acompanhe o que acontece em Mato Grosso, em Goiás, com o site Araguaia Notícia. Há 14 anos divulgando a nossa região para o mundo. Acompanhe o que acontece em Mato Grosso. Acompanhe o que acontece em Mato Grosso. Acompanhe o que acontece em Mato Grosso.